Olá, estamos de volta com Ciência Existência. No programa de hoje falamos sobre a ansiedade matemática, uma condição que causa medo nos alunos e prejudica o aprendizado da disciplina. A educação brasileira não apresenta bons números quando o assunto é matemática. Foi divulgada há cerca de um mês a avaliação PISA de 2022, dizendo que 7 a cada 10 estudantes brasileiros de 15 anos não sabem realizar contas básicas, ou seja, não sabem o mínimo de matemática. Eu queria ouvir as nossas convidadas sobre isso, começando pela professora Thelma. Eu queria que a senhora refletisse sobre essa questão, o quanto que a ansiedade matemática prejudica o aprendizado do aluno e queria que a senhora falasse também sobre essa experiência com os alunos da escola Adolfo Bloch, por favor. A ansiedade matemática, como eu já havia falado, e ela tem esse caráter multidimensional, ela prejudica muito a aprendizagem da matemática, uma vez que ela traz bloqueios comportamentais, matemática, fisiológicos, vários, e vai criando um histórico no aluno de experiências ruins com a disciplina. É claro que isso também tem a ver com metodologias de ensino, com o próprio professor, mas assim, esse conjunto faz com que o aluno tenha medo da matemática, ele tenha aversão à matemática, e evite isso que vai impactar na escolha de carreira, no futuro dele. E, enfim, o que eu vou falar agora é sobre a experiência que eu tive com o projeto, na verdade, foi uma chamada da Faperge, Meninas e Mulheres na Ciência, e como eu já tinha tido a experiência na Adolfo Bloch, usando metodologias do Reino Unido, eu procurei trazer as metodologias brasileiras, né, para entender o método e utilizar, e eu aliei atividades STEM, que a gente chama, né, que é ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Então, foi essa dupla, né, que a gente usou, Então, o conjunto de metodologias como autocontrole emocional, né, como é que você relaxa, né, diante de uma situação onde você está tendo muita dificuldade para entender, né, e que bate aquele pânico. Então, foi isso que foi utilizado. Então, a gente primeiro fez a aplicação da escala de ansiedade matemática, foi uma escala brasileira, desenvolvida pelo professor João dos Santos Carmos, Carmo da Federal de São Carlos, e ele mede parâmetros, por exemplo, quando você vê a palavra matemática escrita, como você se sente, quando você encontra o professor de matemática, qual é a sua reação. Isso é, são 25 itens que medem como que o aluno está, e a partir dali, a gente tem a pontuação e delimita o grupo com alta e extrema ansiedade. Nós trabalhamos com esse grupo, na Adolfo Bloch, assim como nas três escolas. Por quê? Porque o projeto Faperge poderia, eu poderia colocar outras escolas. Então, quando eu fiz a submissão do projeto, eu falei, bom, vou colocar duas escolas, foi aí que eu convidei a professora Ana e a professora Camila Nagem, que não está aqui, do Pedro II. Então, entrou o Cefete Itaguaí e o Pedro II Engenho Novo, nessa experiência, cada um com uma experiência diferente. A Ana vai poder falar um pouco também sobre a experiência do Cefete. Mas, na Adolfo Bloch, o que nós fizemos? Nós trabalhamos, primeiro, autocontrole emocional. Então, como que o aluno relaxava? Pode ser uma palavra que você diga, um mantra que você fale, para que o aluno possa relaxar. Pode ser uma indução que você tenha de relaxamento de músculos e tal. Isso foi uma oficina que nós fazíamos com os alunos. e também nós fizemos atividades de mão na massa. Como eram essas atividades? Envolvia arte, então, os alunos desenhavam como eles se sentiam. E nós partimos, optamos lá na Adolfo Bloch, por construção de personagens, e os personagens eram feitos com papéis reciclados, materiais reciclados. Esses personagens tinham poderes. E esses poderes ajudavam a lidar com situações difíceis. Então, nós criávamos uma situação para eles resolverem a partir desses personagens. O mais interessante, assim, inclusive situações matemáticas. O mais interessante é que o grupo, né, porque, na verdade, essa atividade foi realizada em grupo, ele encontrou uma voz e um ambiente seguro para falar das dificuldades que tinham com a disciplina. E eu acho que esse, nos relatos que nós tivemos dos alunos da Adolfo, esse foi o grande saldo positivo, né, que a gente viu, assim, o grande resultado. foi a diminuição da ansiedade deles com relação à disciplina. Uma vez que eles criaram personagens, e esses personagens puderam agir para melhorar, ou como que eles fariam para melhorar a situação. Então, a gente não chegou a realizar um jogo, mas essa era uma etapa posterior, mas a gente não conseguiu, mas a gente conseguiu gerar essas situações com os personagens que foram criados. Então, por isso que a gente aliou, então, o que a gente chama de atividade STEAM, mais as técnicas de autocontrole, de relaxamento, né, para poder lidar com situações de estresse. Técnicas de respiração também? Achei bem interessante isso. De respiração. Também técnicas de respiração nós utilizamos. E, enfim, são essas técnicas de autocontrole emocional que nós utilizamos com os alunos. Muito bacana. Ana Luíza, você quer falar um pouquinho da tua experiência no Cefete? Eu achei curioso que a Thelma falou assim, o que você sente quando vê o professor de matemática? Deve ter umas respostas maravilhosas, né? Conta um pouquinho da tua experiência sobre isso. De fato, essa escala, ela tem muitas perguntas que quando eu vi pela primeira vez, eu falei, ah, não é possível que alguém fique nervoso com isso. Porque tem até perguntas, quando você vê o professor fora da escola, quando você escreve a palavra matemática, e de fato tem pessoas que ficam nervosas com a simples presença do professor e da palavra. Então, quando a gente aplicou o questionário lá no Cefete, teve todo um trabalho antes de submissão na plataforma Brasil, o comitê de ética, para que a gente pudesse aplicar esse questionário a alunos de segundo ano do ensino médio. E aí, dos 13 alunos que aceitaram participar da pesquisa, a gente selecionou nove com alta e extrema ansiedade. Desses nove alunos, os sete permaneceram o tempo todo, né? E a gente pode falar um pouquinho depois do resultado. E a gente seguiu mais ou menos os mesmos passos que a Thelma relatou na download blog. Então, a gente, primeiro, antes de tudo, a gente criou um espaço muito seguro para que os alunos pudessem ficar à vontade, né? Ao falar de um tema delicado, ao se expor. Então, isso foi uma coisa muito importante, assim, que eles ali poderiam falar abertamente sobre o assunto. Então, a gente ensinou essas técnicas de autocontrole emocional, que nem todo mundo se adequa a todas, mas a gente apresentou e a gente falou da existência de outras para que eles pudessem procurar. Mas, de um modo geral, todo aluno se identificava com alguma das técnicas. Eu acho que foi uma das partes, assim, que eles mais gostaram, né? Nas oficinas. Então, a gente tinha a respiração diafragmática, o relaxamento progressivo de Jacobson, o relaxamento autógeno. Então, isso foi uma etapa. Eles poderem se expressar de forma artística sobre como eles se sentiam. Então, a gente deu vários materiais para que eles pudessem escolher como é que eles iam fazer. A maioria optou por desenhos, por escrita. E as cores eram muito simbólicas, né? Os desenhos eram muito expressivos. E mais importante do que fazer aquela arte era explicar, né? O que você quis ao representar aquilo, né? Quais foram os pensamentos e sentimentos? E aí, em seguida, a gente teve uma oficina sobre hábitos de estudo. Também tem a ver com o material do professor João do Carmo, né? Ele já aplicou, né? Essas técnicas. Em que a gente pontua, a gente primeiro passa o inventário para os alunos, para a gente saber como é que são os hábitos de estudo. De forma muito personalizada, a gente aponta sugestões. Ah, o que será que você pode fazer para estar melhorando os seus hábitos de estudo? E por que hábitos de estudo? Porque a gente acredita que quando a gente tem bons hábitos de estudo, não é uma garantia, mas de um modo geral, a gente vai ficar menos ansioso, né? Por estar com a matéria mais em dia, por ter um estudo mais organizado. E aí esses hábitos de estudo apontam coisas como você organizar quando você vai estudar, que às vezes a gente pega, ah, vou estudar. E aí daqui a pouco você pensa, ah, esqueci meu caderno, esqueci minha caneta, ah, vou pegar uma água. E nisso você se dispersa. Então, desde coisas simples, assim, até coisas mais, assim, elaboradas. Então, esses apontamentos eram feitos nesse hábito de estudo. No Cefete, a gente teve um diferencial porque a unidade para o trabalho, que é o Itaguaí, ela possui um laboratório maker. E no laboratório maker, a gente tem impressora 3D, a gente tem sócia, a gente tem monitores, né? Alunos que são monitores. E aí no laboratório maker, esse jogo que foi criado, né? Que a gente criou um RPG didático, os personagens, eles foram feitos nesse laboratório. Então, eles, no final das oficinas, eles até ganharam vida, porque eles foram impressos em 3D, como se fosse uma lembrança, né? Do projeto. Então, a gente teve essa participação em que ali a gente estava usando computação e matemática. Porque para fazer uma espécie de avatar, precisava de geometria, precisava de uma perspectiva, né? E aí, em seguida, a gente começou com esse RPG didático, em que a gente tinha participação muito forte das bolsistas, né? Porque esse projeto FAPERD que Thelma submeteu e eu participava como professora, ele tinha bolsistas em todas as escolas. E aí, a gente teve essa criação de uma história e a gente passou justamente como uma atividade sim, porque o jogo de RPG, o participante, né? O aluno, no caso, ele vira um autor da história. Ele é um agente da história. Então, ele tem a tomada de decisões, a gente dá autonomia, né? Para o aluno, essa liberdade de expressão, de ser o personagem que ele quiser criar. Então, a gente criou um RPG e a gente queria que não fosse um RPG uma atividade, assim, muito matemática. Então, a gente tentou usar criatividade. A história que foi desenvolvida no Cefete, ela começou com o sumiço de pirâmides. Então, as bolsistas fizeram uma matéria de jornal simulando, ah, as pirâmides do Egito sumiram. Tinha todo um enigma para ser desvendado. E nisso, ao longo do jogo, a gente tinha desafios, né? Que não eram só matemáticos. Eles tinham desafios de vários tipos. Ah, vamos escrever um poema que agrade aos deuses do Egito. E tinham as questões matemáticas, que eram sempre as que geravam mais estresse, por sinal. Mas elas também estavam de uma forma mais lúdica, né? Ela não vinha com aquela roupagem que a gente está acostumado numa sala de aula tradicional. E eles tinham liberdade, inclusive, para quando algo não está dando certo com aquela tomada de decisão. Vamos tentar uma outra abordagem. Porque eu acho que, a partir do jogo, a gente pode ter uma lição muito importante que, às vezes, fazendo de determinada forma, tentando aprender de determinada forma, aquele conteúdo, ele não está sendo bem absorvido. Mas eu posso tentar de outro jeito, né? E o grupo pode se ajudar. Então, foi uma experiência muito bacana. E dos sete alunos que permaneceram, participaram das três escalas que foram aplicadas, né? Que a gente aplicou para a seleção ao final das oficinas. E depois, no follow-up, a gente aplicou de novo a escala que foram três meses depois, quase quatro no Cefete, para ver como é que estava, né? Acompanhar esse aluno. E a gente teve um resultado muito interessante, que dos sete alunos, a gente teve cinco alunos que mudaram de nível. Então, tinha um aluno que tinha extrema ansiedade, ele passou para ter alta ansiedade, e quatro alunos que tinham alta ansiedade matemática que passaram a ter moderada. Então, foi um resultado, assim, até além do que eu esperava. Eu fiquei muito surpresa, Thelma, todas as professoras envolvidas, a professora Camila, a professora Alva, e as bolsistas. Mas foi muito desafiador criar esses jogos de RPG. Muito bacana. A gente nunca imagina, né, que uma atividade que tem a matemática envolvida vai gerar tanta coisa diferente, assim, RPG, arte, poesia. Mas, é... Talvez o caminho seja por aí, né? Tentar liberar um pouco a imaginação, né? A criatividade, a imaginação, porque pode ser por aí mesmo. E é tão importante a gente não colocar as coisas em caixinhas, né? Ah, agora é hora de estudar matemática, agora é hora de estudar geografia, história. Por que não conectar? Né? Então, como eu falei, a nossa história se passava no Egito. Ainda tinha uma mudança de tempo. Então, era Egito atual, Egito antigo. Então, você consegue colocar ali fatores históricos. Você coloca a geografia, a arte. Então, tudo podia estar conectado, né? Eu acho que é o caminho para as coisas fazerem mais sentido, como eu falei lá no começo. A matemática, ela precisa fazer sentido para que ela possa ser vivenciada. Muito bacana. Deixa eu só ouvir a Tainá, então, antes da gente terminar. Tainá, quando foi divulgado esse resultado da avaliação PISA, né? Um dos diagnósticos que se fez é que tinha pouca gente, tinha pouco professor de matemática no Brasil, tinha pouca gente se dedicando ao estudo de matemática. O que você pode falar sobre isso, você que é pedagoga da área de educação e tal? É realmente uma área que vai pouca gente? Pouca gente se interessa? O que você pode falar sobre isso? Então, na verdade, as áreas de exatas têm uma esquiva, né? mas é o campo da pedagogia, principalmente, o pessoal se esquiva muito da matemática e o campo das exatas. Existem todo esse trajeto por trás, dentro da educação, toda a ansiedade matemática que o pessoal carrega, que todos os estudantes, que quase todos os estudantes brasileiros carregam. E aí, muitos se esquivam, outros enfrentam, mas é o que a Ana Luísa falou lá no começo, né? Quando chega na graduação, o pessoal se encara com outro nível de matemática e aí começa uma nova ansiedade matemática. Então, é sempre um ciclo de enfrentamento. A Tema gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Eu queria acrescentar uma coisa. Ah, sim, por favor. Eu acho que a pergunta, eu acabei falando do projeto e não falei do resultado do PISA. Sim. Que eu acho que é um fator que faz com que as pessoas não sejam encorajadas à matemática, eu acho que é porque, primeiro, as pessoas não são tão encorajadas à docência. Né? Então, já é uma profissão que não é tão abraçada, justamente por questões salariais, pelo desgaste do professor que atua em muitas escolas. Vem desse histórico, né? Que o aluno tem no ensino médio, no ensino fundamental. E a matemática, especialmente, ela tem essa... A gente fala que é uma bolinha de neve, né? Se você não aprende alguma coisa lá no começo, no fundamental 1, você vai carregar aquela dúvida. Ela vai ficando cada vez mais difícil. Diferente de algumas áreas que você, às vezes, consegue se desvencilhar um pouquinho. Ah, eu não sei aquele pedacinho ali, mas eu consigo seguir adiante. Claro que é muito melhor em qualquer área, você entender o todo. Porque você conecta melhor as coisas. Mas na matemática é impossível. Né? É impossível seguir adiante sem estar com os pré-requisitos em dia. Então, eu acho que a matemática ser a disciplina com baixa adesão, né? Das pessoas a fazer uma licenciatura em matemática tem muito a ver com isso. Da questão que ela carrega no ensino fundamental, no ensino médio, que faz não ir adiante, que faz chegar no terceiro ano do ensino médio com muitas dúvidas, com muitas lacunas. E aí, ela não vai se sentir capaz de seguir adiante numa área e, na maioria das vezes, não vai gostar. O que a gente tem já não gostado que a gente não compreende. Certo. Professora Thelma, quer dar uma palavrinha sobre isso também para a gente fechar o programa? Eu acho que é tudo isso e eu complemento com a questão de fazer sentido. A matemática, ela precisa fazer sentido na vida das pessoas. E esse é o ponto-chave. Quando o aluno, a questão dos gaps, né? que ela falou dos buracos que você vai criando na tua formação, ela é importante, sim. Tanto é que tem uma imagem que vem na cabeça que é a escada, né? Quando você dá uma escada com um degrau muito alto, fica difícil para o aluno subir aquela escada. Quando você coloca degraus menores, você facilita essa jornada dele, esse caminho dele. A gente precisa dar esses degraus. Então, isso é uma questão. e a questão de fazer sentido. Não adianta eu pegar, por exemplo, os exemplos de... A estatística é um bom exemplo nesse caso, né? Porque você pega estatísticas do Brasil, por exemplo, de situações do Brasil, do dia a dia dele, das contas que ele precisa fazer com a mãe dele. Ah, eu preciso pegar o dinheiro. Então, quantos por cento eu vou gastar? Isso tem que fazer sentido. Tem que fazer parte da vida dele. Quando você vê isso aplicado, a matemática vai conseguir lidar com essa matemática, vai conseguir vencer essas dificuldades. Então, é a questão do valor. Porque o que acontece? Esse afastamento que é criado, o aluno, como ele não vê mais sentido, ela perde o valor para o aluno. A matemática não tem valor para mim. Quando, na verdade, ela não fez sentido para ele. Então, a gente precisa criar esse sentido, dar sentido, dar ferramentas para o aluno para ele encontrar esse sentido. E é o grande tema que eu tenho me debatido agora, que é chamado resiliência matemática. A resiliência matemática nada mais é do que o enfrentamento dos alunos, quer dizer, a persistência na aprendizagem da matemática, apesar de todas as experiências ruins, apesar das dificuldades que ele tem. Como é que eu desenvolvo essa resiliência? Esse é o tema. É isso. Muito bacana, Thelma, parabéns para você pelo teu trabalho. Ana Luiz e Tainá também, muito obrigada pela participação aqui, que continuem e que rendam muitos frutos e que a gente faça mais programas falando sobre o trabalho de vocês. Eu agradeço muito a presença e todas as informações tão valiosas que vocês trouxeram aqui para a gente. agradeço também você que nos acompanhou, se gostou do programa e quiser rever, você pode acessar o nosso site ou então o nosso canal no YouTube. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri